E aí, galera, beleza? Que que foi pra vocês aí? Foi a gente fez mais um vídeo, ó. Dessa vez, estou aqui na Habidi e... isso mesmo. Estou na Habidi. Estou aqui no quarto, no locutor da hora, que é o Senhor Mega Pegador. Às 23h21. Vai ficar até a meia-noite. Ok, galera? Nossa, eu vou falar altos demais. Bora, entendeu? Eu estou quase quieto. Ok? Ah, estou perguntando aqui, o que é isso? O que eu consegui escrever? É um programinha chamado Macro Floating. Então, é o que a gente consegue. É... Deixa eu buscar uma boa coisa aqui. com a coxa e passa a roupa lá. Sua. Peraí, deixa eu escrever alguma coisa. Pra não ficar longe da área. Ela não sai de perto. Entendeu? Onde ela está, ela fica junto. Se ela vai lavar a roupa, ela põe o caminho, deixa o caminho aqui na porta. E esses dias, até meu fogão, ela limpou. o dia que eu fiz um filé de frango, na segunda... Midi... Aí, deixou meu fogão limpinho. Não tem, assim, na medida do possível, alguém tem que pegar do galo. Não é de São Paulo, né? Mas você é de São Paulo pra virar, né? Não tem jeito. Eles vão soltar três? Sapecada, né? Olha esse ar. É, eles vão soltar três cadeiras. E... Mas, assim, assim, o que dá pra quebrar o galo, ela faz, assim, né? Não dá pra ela fazer muita coisa. Uma coisa em outra, ela tenta tirar do meio. Tirar uma roupa do varal, ou se tem uma roupa... Uma mulher pra que ele tá a vez, é repouro, pra que ele tá a vez. Ó, eu tinha tirado os lençol. Aí, ela fala assim, eu não sei se você vai brigar comigo, mas eu vi que o tempo esquentou, eu peguei, eu pus de molho tudo, deixei, já pus bati, já enxagou, já tá no vagal, os lençol. Nossa, ela é da boa tratada. As de flor tá na minha cama. Ficou bonitinha. Ah, o lençol é rosa, um tipo de flor, e ficou mal florido a minha cama. Putz, galera, eu esqueci o que eu ia fazer. Então, ficou mal florido a minha cama, a flor de flor. Mas dá até dó de tirar da cama. Não, pessoal, eu que eu fiz. Fica tão prático, ficou tão bonitinho. Ficou muito bonitinho. Ah, é. Muito bonitinho. Ele solia com as florinhas. Eu adorei. Agora, eu digo que é que é forte. Então, tá de lavar e pôr o mesmo, de novo. Porque ele é muito bonitinho. Muito bonitinho. Igual aquele que eu vi aqui. E não é que a gente tá... Mas é que os desenhos... Então, esses desenhos... Mentirinho. Normalmente, eu não consigo dar aquele mesmo estilo. Meu Deus, o que eu falo. Peraí, como é que eu não sei. Putz, aqui para Deus, muito ruim. Ai, meu Deus, que eu não sei que ele travou. Normalmente, os lençóis não são floridos, com aquele tipo de... Ah, galera, eu não tenho raiva. Eu acho que tá doido. Eu acho que parece que ele é vento. Que raiva. Eu já vi as florzinhas. Então, ele é muito bonito. Tá, eu não vou fazer o que temos que fazer. Eu comprei... Eu comprei um ovo de páscoa. Aqui, ó. Eu já vi as floridas. Quebrada. Aqui, ó. Eu vou jogar. Zé, me ajude a quebrar lá. Eu fiz isso. Apartamento VIP. Todo mundo sabe aqui. Apartamento câncer. Ok? Então, mas eu tirei, mas não tirei a ponta do Palavar no segundo tempo, se eu lidar no começo da semana. Aí, agora... Nossa, que alegria. Quando esquentou essa semana o tempo, né, ela falou assim, ai, como sai do sol tudo, ai, eu fiz tudo o Palavar, você vai brigar comigo? Eu falei, não, o varal tava livre, a roupa tava aí, eu falei, não, não tem. Muito obrigada, realmente é isso, se eu quiser ser rápido, porque talvez eu não faça vídeo no domingo, então, ok, é pra mandar uma boa Páscoa pra vocês, isso mesmo, e eu mando uma boa Páscoa, e assim, que leio que Páscoa não é só ovo. Ok, galera, é uma boa Páscoa, como posso dizer, mas, é isso. Vou o Vascoa aí pra vocês, galera, meus pais, parentes. Vou o Vascoa. Isso que era o meu vídeo, o vídeo do vídeo, e o McFrogly, o McFrogly, é, eu vou ensinar vocês no próximo... Até o cafezinho tava pronto, já... Peraí, galera. Vou botar, galera. É... Tá aqui, eu acho. É... Tá ali, mas depois eu vou explicar. Isso daqui é ótimo. Será que ninguém vai sair? Eu falei, eu falei, ai, não acredito, se ele pôr o fogão, que maravilha. Tá limpinho, tô bem mal cuidadoso. Pra agora. Tá limpinho, senhor. Eu falei, ai, não... Esses caras são muito filha da puta. Ai, não dá. Ah, você tá vendo, meu vídeo é um filha da puta. Não dá pra ficar com todas essas coisas no vídeo. Ah... E... Ó, galera, aqui é só o vídeo, só. Fazer desconto, todas as coisas aqui. Puta, mano, não sei o que tá lá, porque eu tô gravando. Cadê, cadê? Não dá pra ficar com todas essas coisas no vídeo. Aqui o cara não manda só muito assim, né? E ele... Hoje ela já tomou a vacina na terra. E ele retretou. Isso tá cargando aqui, geralizada. Nossa, esse aqui tá um lag aqui da puta. Mas, galera, era isso. Essas não ideias. Eu acho que teve uma errada. Talvez eu peguei um vídeo quebrando ovo com speed. Mas eu queria mostrar mais essas coisas. Participe dos eventos da Abu. Aí, a tarde... Com os caçadores de ingrometas. Ela não tá com febre. Mas ela tá começando a ficar morrinha. Na vila da Páscoa também tem gente entrar, porque lá vai ter algumas coisas. E é isso. Vamos curtir. Som. E... Falou, galera. Até a próxima. E aí, o que é 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 o que